Ouvir aqui pra você, está tudo melhor Eu quero ouvir pra tudo, pra tudo, pra tudo comigo, hein? Pra ficar ouvindo, pra tudo, pra tudo, pra tudo, né? Isso é a noite, então, assim, meu velho, velho, velho Eu quero ouvir pra tudo, 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 né? Tem alguma mulher solteira pra nossa forra, beijada aí também? É que nós sempre digo É melhor uma amizade cheia de putaria Do que uma mão cheia de fechado Eu quero ouvir pra tudo, 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 pra tudo. Eu quero ouvir pra tudo, 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 E o que é? É o que, hein? É o que, hein? É o que, hein? É o que, hein? É o que, hein?